Os criminosos tentaram fugir pulando muros de várias casas na Vila Mutirão, na região noroeste de Goiânia. A polícia chegou ao local depois que moradores da região denunciaram que duas facções criminosas estariam trocando tiros no bairro. Tiveram diversas ocorrências registradas aí por conta de troca de tiros envolvendo facções criminosas aqui que estão disputando território do tráfico aqui nessa região. Um dos criminosos preso pela polícia mora aqui nessa casa, onde a gente nota que pelo menos 30 tiros foram disparados contra a residência. Olha só, aqui na janela tem um tiro, esse tiro que vazou, atravessou outro lado, na parede também aqui na frente outro tiro. São vários tiros aqui com muitos buracos na parede. Aqui do lado de dentro também, a gente vai mostrar para vocês, olha, mais buracos de tiros. Aqui tem um, né, que segundo a polícia foi uma bala que entrou também. Aqui a gente vê que não tem, mas acertou a parede lá do lado de dentro, olha, em cima da janela, aquela parte de cima, tem dois buracos. Em cima da janela e um pouco mais à frente também, marcas de tiros segundo a polícia. Foram 30 tiros tentando acertar esse criminoso. Os moradores contaram que toda essa confusão começou na noite anterior e quando os policiais chegaram aqui foram recebidos a bala. Na troca de tiros, um policial da Rotam ficou ferido com estilhaços na mão esquerda. Dos três bandidos que atiraram contra os policiais, dois morreram e um foi preso. O Ellington Costa e Silva, de 19 anos, era o único que não estava armado. Com os outros dois, a polícia encontrou essas armas de fogo. Foi encontrada uma pistola Cali .40 e um revólver Cali .38. No celular de um dos bandidos que morreu, a polícia encontrou fotos dele exibindo armas de uso restrito. Uma delas, essa pistola .40, foi usada para atirar contra os policiais. Ainda segundo a polícia, os dois bandidos que morreram já tem várias passagens e são velhos conhecidos dos policiais da região. Os dois homens mortos no confronto não tiveram os nomes revelados. Os dois homens스트�cos. 20 anos Ken Gyna escox, de 20 anos, pode gerar peça.